Saudações combatentes! Pegue o seu kimono porque tá começando mais um Nerd Fusão. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu venho mostrar as duas cenas que vazaram. Aquelas cenas que nós já havíamos visto as fotos, que mostrava o Johnny Lawrence correndo na praia. E uma moradora de Atlantic Beach chamada Conway Parker postou dois pequenos vídeos mostrando exatamente as gravações de duas cenas com o Johnny Lawrence na praia. As filmagens são bem simples, não revelam muita coisa, mas o que é mais curioso é a descrição do post que acompanha esses dois pequenos vídeos. Então já senta o golpe da garça no like e se inscreve no canal se você caiu de paraquedas aqui, porque vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Então vamos lá, vamos analisar essas duas cenas. Na primeira cena, nós vemos o Johnny Lawrence correndo na praia. Ele tá voltando da praia quando ele cruza por duas mulheres. Alguém grita, provavelmente alguém da produção grita, e ele volta para cumprimentar essas duas mulheres. O que é muito interessante é que no fundo dá pra ver alguém da produção captando o áudio dessa cena. Tem alguém ali com o microfone móvel captando o áudio do ambiente. E todo mundo tá sem máscara na cena. Então realmente se trata de uma gravação. Isso deve entrar sim na quarta temporada. Ah, agora eu entendi. E na segunda cena nós vemos Johnny Lawrence dentro do mar. Ele tá dando uns golpes nas ondas ali, meio desengonçado, e não deu pra entender muito o que essa cena significa. Mas isso me lembrou muito uma cena de Karate Kid, quando o Sr. Miyagi coloca o Daniel-san pra treinar dentro d'água. Será que essa cena indicaria que o Johnny Lawrence está tentando aprender alguma técnica do Miyagi-Do? E o fato dele estar todo desengonçado, dando os golpes ali, todo zoado? Será que ele não tá acreditando na técnica do Miyagi-Do e pra ele aquilo não faz sentido nenhum? E outra coisa que me chamou muito a atenção é a descrição desses vídeos. Se liga só. A moradora de Atlantic Beach, a Conway Parker, postou. Para os fãs de Cobra Kai, aqui está uma prévia de duas cenas da próxima temporada. Eles estão filmando no final da minha rua esta semana. Cenas de luta estão acontecendo na casa Beiramar, no lado da rua. Estão filmando agora. Divertido de assistir nesse lindo dia de praia. Bom, então isso pode significar que nós teremos cenas de luta na praia. Ou nessa casa que fica à beira-mar. Só que o que me chama a atenção é que praticamente um dia antes foi a gravação do torneio. E a maioria dos membros do elenco jovem já havia se despedido dos sets de filmagem. Inclusive alguns chegaram a postar stories dentro do aeroporto. Com quem será que Johnny estava lutando? Ou quem será que faz parte dessas cenas de luta na praia? Lembrando que ambos os atores, o Billy Zapka e o Ralph Macchio, eles estavam também um ou dois dias antes lá naquele set filmando o torneio. Será esse o momento do treinamento dos dois no melhor estilo rock balboa? Deixe aqui nos comentários qual é a sua teoria de tudo que eu falei nesse vídeo. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre. Cobra Kai nunca morre. Cobra Kai nunca morre.